É, porque isso, 63, o Brasil foi campeão, e logo todo mundo tinha uma expectativa muito grande com a Olimpíada de 64, e essa expectativa não se realizou, e vários se perguntam, por que não se realizou? O técnico campeão de 63 não foi para 64, é uma espécie de João Saldanha da época, né? E, enfim, eu acho que é isso, eu vou ter que levantar um pouco essa luta política da época, e agora tem bastante, alguns jogadores, um pouco, que vieram logo depois do Zabo, todos estão muito interessados em até levantar essa questão, né? E o fato de eu ter jogado, vários deles foram meus técnicos, né? Inclusive um que teve a cara toda quebrada pelo Zabo, né? Que, enfim, num treino, teve que fazer cirurgia, essa coisa toda, já se colocou, pô, foi meu técnico, vai e falou que quer falar de tudo, não tem problema, né? Então, acho que o maior desafio vai ser falar do mito, porque a gente tem poucas imagens, inclusive, não dá para contar a história de maneira muito factual, assim, né? É maravilhoso ver como questões de ordem macro atravessam a vida de alguns atletas, e, assim, causam um estrago sem limite, sem limite. Por exemplo, o corte num momento que era a certeza de convocação, coisas do gênero, não é? E, muitas vezes, esses caras são usados pelo sistema, não é que ele fez o jogo para atirar alguém, mas ele é usado pelo sistema, e ele vem a descobrir isso depois. E é tão difícil refazer as relações pessoais, porque sempre fica a dúvida se ele era do sistema ou não, entendeu? Então, eu acho que o trabalho de vocês é sempre o formigueiro, que você pode enfiar o pezão lá e... Ou você pode passar meio de lado, ou, enfim, chegar com veneno antes para poder tirar... Porque tenho certeza que o menino maluquinho tem a teoria dos lados, né? Todo lado tem sempre mais do que dois lados. Então, e a teoria dos lados do menino maluquinho é feita quando os pais dele se separam, porque ele estava dos dois lados, e ele descobriu que cada um dos dois lados tinha muitos outros lados. E trabalhar com história de vida é aplicar eternamente a teoria dos lados. Então, presta bem atenção nisso. E, assim, se eu pudesse dar uma opinião para vocês... Eu trabalhei com a Laís, o ano passado, muito proximamente da Laís, no filme das mulheres. E a gente fez muitas reuniões até chegar nas entrevistas, nas protagonistas. E uma coisa que a gente tinha muito cuidado era em poder dar voz e respeitar esses lados todos. Porque, de repente, você encontra a gente falando bem de um crápula. Todo mundo sabe o que é um crápula, sim. Mas, para aquele cara, foi bom. E o que ele pode falar do cara é só o bem. Ah, então ele é do sistema? Não! Mas ele, naquele momento, naquela situação, ele foi bem tratado. Não é que ele foi favorecido, nada. Não. E aí, assim, principalmente dirigentes, tem esses lados todos. É importante ressaltar aqui, que a gente está falando disso, que vocês têm toda a liberdade, liberdade, assim, não é para ser... A gente não quer... Ah, é porque tem a SPN, porque tem a Petrobras. Não, é totalmente livre. É para colocar suas posições críticas, é para colocar todos esses lados. Não é por... Não tem nenhuma censura em relação a isso. Até porque se tivesse, não era a gente que ia fazer esse edital. Então, é só para vocês ficarem tranquilos nesse sentido. Alô, boa tarde. Eu sou o Zezão Castro, sou roteirista aqui do As Lutas de Adriana. Ai, que maravilha. É a mulher que ganhou a centésima medalha do Brasil. Cube lá a nossa amiga, Baiana. Eu queria saber uma coisa. Como é que fica essa relação? Às vezes, você tem a anuência de uma pessoa para fazer um documentário, mas, ao mesmo tempo, você é refém do que ela quer que apareça e do que ela acha que não deve aparecer. Eu queria saber se isso já aconteceu contigo, como você se comportou assim, sei lá. Então, eu acho que nunca ninguém explicitamente chegou para mim e falou assim, olha, eu quero que você publique isso. Ou que você não publique aqui. Não, o que ele não quer que eu publique, eu tenho o dever de... Porque ela é dona da história, cara. Entendeu? E, veja, quando eu fiz os Heróis Olímpicos, eu não sou biógrafa. Acho que existe uma diferença entre o biógrafo e o cara que sei lá que é o que eu sou. Psicóloga, sociólogo, não sei. Mas o que eu tento é seguir a trajetória que esse atleta está me oferecendo. Por exemplo, tem atleta que pede para eu desligar a câmera para me falar alguma coisa. Eu me considero a caixa preta do esporte olímpico brasileiro. Porque o que eu tenho de informação em off, vocês não fazem ideia. E, às vezes, assim, no meio da entrevista, o cara fala assim, desliga a câmera. Ele, blá, 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 blá. Agora você pode ligar de novo. E a gente continua. Então, vai ficando aqueles cortes que a gente tem todo um trabalho de cercar essas informações para elas não serem esquecidas depois. E porque envolvem coisas assim que, às vezes, nem são proibidas de falar. Mas vamos lembrar de uma coisa, gente. O atleta, ele é a principal peça da estrutura do esporte no mundo que nasceu autoritária, que se manteve autoritária, que se ergueu autoritária e que fez o atleta, ao longo de um século, acreditar que ele era nada. E, assim, a instituição fala para o atleta sem mim você não existe. É mega-foucaultiano isso. É microfísica do poder. Porque, assim, cada atleta tem dentro de si um panóptico. E ele acha que, assim, ele é nada e que ele... A condição competitiva da vida dele leva para as relações sociais. E aí, assim, eu tenho começado a ouvir agora com um pouco mais de atenção e tenho ajudado a construir um discurso de que sem um atleta não tem esporte, porra. O dia que os caras falaram assim não vou mais, não treino mais, não vou para a competição, não tem Jogos Olímpicos. Então, o dia que o atleta sacar isso e começar a se colocar politicamente, socialmente, no lugar dele, a gente muda o esporte. Mas, primeiro, precisa tirar o panóptico dentro dele. Então, muitas vezes, quando ele fala não coloca isso, é que a instalação do poder é tão forte dentro dele que, mesmo depois de deixar de ser atleta, ele continua com isso instalado dentro. E eu acho que, assim, no caso da Adriana, em específico, uau! Primeira edição dos jogos que tem mulher no boxe. Se o esporte já é uma seara masculina por excelência, o boxe... Imagina, mulher lutando boxe, cara. No Nordeste. No Nordeste. Se fosse na Paraíba, era cabra macho mesmo. É isso? Agora, e mais, quando ela volta, ela volta brigando. Ela volta brigando, ela volta detonando, está ligado? E aí, assim, ela não vai para os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Ela não vai. E a desculpa para isso é uma desculpa institucional. Não é porque ela é desordeira, porque isso seria dar empoderamento a ela. Ela não vai aos Jogos porque ela vai ter excedido a idade permitida para ir para os Jogos. Esse é o motivo institucional para a Adriana não continuar na seleção. Ela não vai ter mais idade? Serão 34 anos que ela vai ter? Ela está fora, porque a idade limite para o boxe olímpico é 32. Então, não pode nem dizer que foi o Cartola que... Não. Entendi. É o sistema? Oi? Pode ter excepção? Não. As regras foram feitas para isso, entendeu? É aqui ou é lá? E aí, é claro que as instituições jogam com as regras perfeitamente. Ainda mais quando convém, não é? Boa! Oi, sou a Flora. O nosso é sobre a Iane Marques. Adoro ela também. E, na verdade, a minha questão é exatamente... Você tinha falado antes de duas dificuldades. De uma, de ser uma atleta em ação agora. Ela vai encerrar no Rio, mas ela quase pretende ver um auge no Rio. E a questão do assessor de imprensa, que eu tive uma primeira conversa com ela e foi bem complicado. E ela é ótima. Quando eu consegui falar com ela, foi muito bom, mas até chegar... E aí, um medo também, porque eu sinto que ela é uma pessoa dependente desse cara, sabe? Veja, a Laís fez entrevista com ela e ela foi maravilhosa. Puta, ela mandou muito bem. Para quem for trabalhar com mulheres atletas, olha, eu fiz um livro sobre as mulheres e o esporte olímpico brasileiro. E por que a gente fez isso? Quando eu comecei a fazer a pesquisa com as mulheres, eu tinha uma hipótese, eu tinha uma premissa. Eu quero ver a questão do preconceito, da discriminação, coisa e tal. E a pesquisa começou. E aí eu vou ouvir as mulheres. Você já sofreu algum tipo de preconceito? Não. Então, ao longo da sua trajetória, você teve alguma discriminação? Não. E aí as entrevistas foram avançando. Lá pela centésima, quinquagésima entrevista, eu não tinha dez mulheres que tinham referido o preconceito. Falei, Jesus amado, o que acontece nessa terra? E aí eu fui estudar o feminismo no Brasil. Os feminismos no Brasil. E aí eu fui tomar contato com a literatura sobre mulheres no Brasil para poder entender o que é ser mulher no esporte no Brasil. E aí, assim, não dá para reconhecer o preconceito. Porque, em certa medida, o feminismo no Brasil, a luta feminista no Brasil foi uma luta cordial. usando o Sérgio Buarque de Holanda no sentido da cordialidade do Sérgio Buarque de Holanda. É afetivo. Então, você tem lá a luta das mulheres aristocráticas pelo voto. Por que pelo voto? Porque o voto era censitário na época. Não era um voto universal. E as mulheres trabalhadoras estão lutando pelo quê? Pela creche para o filho, pela saúde. Então, essa coisa do direito mesmo, do empoderamento, não rolou, cara. E aí, quando você pega uma estrutura machista, autoritária, como é o esporte, você imagina ser mulher dentro disso. A Iane, inclusive, fala que ela nunca sofreu preconceito na vida. Ela é sargenta. Ela é sargenta, não é? Não, mas antes de ser sargenta, porque o sargento vem depois. Não. Não. Então, é muito curioso. É muito curioso a gente ver quem é que vai referir preconceito. As mulheres que vão referir preconceito. Teve. As meninas do futebol, todas. As poucas que eu consegui entrevistar, porque elas fogem de entrevista. É um problema. Entrevistar a mulherada do futebol é um problema. Teve duas do judô que falaram disso. Teve uma menina da natação. E o que é mais curioso, teve uma que falou assim, não, nunca teve preconceito, não. Aí eu falei assim, mas, escuta, na tua modalidade, os homens ganham mais do que as mulheres. Os prêmios são maiores. Ah, mas eles treinam mais e o jogo deles é mais comprido que o nosso. Ela ainda dá justificativa. Você entrevistou a Beth do levantamento de peso? Sim. Porque ela, com a gente, pelo menos ela fala de preconceito. Então, ela está entre as dez. A gente tem cinco minutinhos. Tem cinco minutos, gente. Eu vou pegar o gancho. O meu nome é Clayson. A gente vai fazer sobre a Vanda dos Santos. E a gente, conversando com a Vanda, a gente trouxe as questões de preconceito. Isso. Racismo. Isso. e a Vanda conta casos que é colocado como pitoresco de um atleta querer levá-la para os Estados Unidos e tal, de uma maneira para a gente rude, agressiva, e que ela conta isso com muita naturalidade pitoresco. E como é que você vê isso? Porque hoje já está com 81 anos. E uma outra questão, também em relação à Vanda, em relação à cor da pele, que a gente estava fazendo uma entrevista e ela falou que não era negra. Enfim. Então... Que é uma coisa muito do tempo dela. Isso. Olha, o que fica muito claro para a gente, e isso está no livro das mulheres, as mulheres e o esporte olímpico brasileiro. é que as mulheres negras, elas referem preconceito racial, mas elas não reconhecem o preconceito de gênero. Então, não é difícil para elas dizer assim, olha, eu fui discriminada porque eu era negra. Aí você tem a Silvina, você tem a Vanda. A Vanda conta o episódio do esvaziamento da piscina depois que elas se jogam, depois do treino. Ela te contou isso? Uau! Uma pinheira. As atletas brasileiras, ela é a única atleta que vai aos Jogos de 60, a única mulher que vai aos Jogos de 60. E aí a Federação Paulista, a pista do Ibirapuera estava fechada e elas não podiam treinar lá, e a Federação Paulista pede a pista do Pinheiros. E o Pinheiros fala que não. E aí a Federação fala assim, olha, eu não estou pedindo, eu estou ordenando. e aí elas vão treinar e quando elas chegam no clube, elas são discriminadas desde o momento da entrada, porque elas são mandadas pela entrada de serviço e aí elas são super maltratadas. E aí, ao final, elas, muito bravas com o que tinha acontecido, no final do treino, elas se jogam na piscina e aí o clube manda esvaziar a piscina. Só mais uma coisinha, desculpa. Quando a gente foi falar com ela, a gente foi na CBDA, aqui na Confederação. E eu perguntei sobre acervo lá e disseram que não havia, que o ex-presidente tem todo o acervo e fica em Manaus, ele mora em Manaus. Isso. Você sabe sobre isso, que pessoa é essa? Gesta de Melo, ele mora em Manaus, é o ex-presidente da Confederação Brasileira, ele tem o maior museu particular do mundo, ele é um cara bastante disponível, mas você vai ter que ir até Manaus. A ESPN fez uma matéria grande com eles, depois vocês podem procurar saber lá também, que eles têm outros detalhes. Eu já estive lá e ele é um cara que está querendo... Ele está construindo um prédio novo de três andares para poder organizar tudo o que ele tem. É o maior acervo privado do mundo. Muito legal. Ele tem coisas lá que são... É uma raridade, é de babá, sim. Muito legal. Oi, Kátia. Meu nome é Rubens e a gente vai fazer o documentário sobre a Paula e a Hortência. E a nossa questão é quase o contrário da maioria das pessoas, é um excesso de material, porque, além de ser algo muito recente, elas foram muito exibidas pela mídia, muitas entrevistas. Então, como depurar esse material? Lógico que a gente vai fazer a nossa própria história, mas também a gente quer pegar um pouco esse prisma de como elas eram vistas pela mídia. Cara, eu acho que é mais difícil cortar do que buscar. Eu lembro que, quando a Laís estava terminando o filme das mulheres, ela me chamou, ela falou, Kátia, eu estou com 120 minutos e eu não sei mais o que cortar. Eu falei, tá bom, vamos lá. Aí a gente sentou e ainda conseguiu tirar mais 15 minutos. Aí ela falou, não, ainda tem que tirar mais não sei quanto. Eu falei, gente, então a gente começa a trabalhar. Bom, elas são o que é o basquete feminino. Eu acho que... E acho que o maior desafio é porque, além de ter uma questão esportiva, tem uma questão pessoal ali muito intensa. Agora, a semana passada eu fiz a última entrevista dessa geração, que foi a Nádia. todas elas, sem exceção, falam do, assim, sabe a fábula do chinês? Isso é bom ou se isso é ruim? Resolve isso. Então, eu acho que a relação Paulo e Hortência é a mesma coisa do que essa fábula chinesa. Então, aconteceu isso, 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 isso é bom, isso é ruim. depende. Porque você tem uma rivalidade histórica ali construída que faz o basquete feminino ser polarizado. Então, isso cria as condições para haver disputa e, ao mesmo tempo, isso quebra a seleção, porque, quando elas iam para a seleção, elas quebravam a seleção, até um dia que elas resolvem fazer um pacto. o dia que elas resolvem fazer o pacto, a gente continua, mas aqui dentro da seleção é uma só. E é muito interessante você ouvir isso contada pelas protagonistas todas que trabalhavam juntas. Porque foi tão efetivo isso que resultou no Mundial e na medalha logo na sequência. E é muito louco, porque até hoje é assim. No filme da Laís, a Lois fez um off e ela está preparando a Paula e ela falou assim, mas você já entrevistou a Hortência? E o que é mais curioso é que não se repetiu isso depois e o basquete está em franca decadência. Mais do que isso, a Nádia me falou a semana passada, ela falou assim, era tanto compromisso que a gente tinha com o que a gente fazia, porque elas eram o principal compromisso, elas tinham, por mais que fosse a rivalidade, era tamanho apego ao projeto que não dava para dar errado. Então, o esporte desse período ainda que o profissionalismo não é o que determina, é um esporte muito diferente de quem vai pegar os atletas mais recentes, Yane, Adriana, é outra relação. É outra relação da busca pela excelência, da busca pelo resultado, independente do que está do lado. É o leão, é o leão, sabe? O cara vai rosnando em busca, ele não quer saber e a nova geração não tem isso. A Paula, eu posso dizer bastante que ela é bem parceira nossa, bem amiga, já há três anos juntas e ela, é engraçado porque eu estou de alguém perguntando, nossa, mas a Paula é super séria, não é? Ela é meio brava, eu falei, nossa, essa Paula eu não conheço, porque sentar com ela é uma piada atrás da outra durante umas três horas, você não para de rir um minuto e ela vai contando até piada de Olimpíada, isso é muito, você pega uma personagem engraçada, cômica, você fala assim, não, nunca imaginei que ela fosse isso, isso é muito legal. Mas eu acho que as duas, elas, para mim, elas são talvez um dos maiores exemplos do que era ser profissional do esporte amador, profissional no sentido do compromisso, não é? Porque era uma coisa, gente, essa geração viveu a miséria, essa geração viveu a miséria, e a fase mais maldita do esporte porque a transição do amadorismo para o profissionalismo, então você tem aquela gente que está faturando tudo por baixo dos panos, e você tem aqueles que continuam fazendo sem receber nada e vendo que os outros estão ganhando, mas fala assim, não quero saber o que está acontecendo com vocês, eu sigo o meu caminho, e isso é maravilhoso. Tem uma morra, não, não. Gente, a gente vai ter que encerrar essa mesa. Só fazer uma perguntinha, você escreveu vários livros e você comentou a questão das marcas da dificuldade em... Aí eu vou contar para vocês. Eu tenho 18 livros escritos, aliás, 18 não, 17, depois de amanhã eu estou lançando o meu 18º livro, que tem muito do material de pesquisa para vocês. Qual é esse livro? Fala. Atletas do Brasil Olímpico. O meu primeiro livro com o Olímpico na capa foi em 2004, que foi o atleta, os heróis olímpicos brasileiros. E aí, assim,